Boa noite, que a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus esteja e permaneça sempre em nossos corações. Mais uma noite nos deu o Senhor, por isso nós estamos alegres de poder estar na presença Dele e fazer a vontade de Deus. Porque esse algo que Deus almeja dos seus servos é a comunhão e esse momento é um momento único onde podemos ser um corpo de Cristo unido, prestando um culto de adoração, um culto de oração, muito obrigado de alguém, um culto de oração, de adoração e colocando diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos acontecimentos principalmente. Então, para o início desse culto, nós precisamos falar com aquele que é merecedor da nossa adoração. Tendo dito isso, gostaria de chamar o diabo Moisés que viesse aqui a frente e que estivesse consagrando esse culto ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter mais um destino de forma e minha fé com a sala. E aqui prestar um último sorte e atendido. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, tantas posições com aquele oriente de instrumentos, com um propósito único e louvar e bem-vindicar os nossos irmãos. E aqui, meu Pai, temos que falar um culto. Só a dia é dia, Senhor. Toma aqui o primeiro lugar, meu Pai, nessa reunião. Faz presença, Senhor, através do seu Santo Espírito. O que possamos sentir nessa noite. O Santo Espírito, o Santo de nossa cabeça. E aqui, meu Pai, fazendo maravilha. Dando, Senhor, a certeza da nossa salvação hoje em dia. Porque estamos alegres nessa noite. E Deus entregamos tudo isso. De acordo com o nosso esforço, a nossa limitação. Aceita, Senhor, o que vai ser oferecido aqui como a gente. O Pai, toma a cada serra do Deus. E aqueles que estão se direcendo pra mim. Que o Senhor também possa abençoar o teu nome como o filho. A pessoa toda, tudo a programação dessa noite. Que possa chegar a seu sono e o que vai ser do seu ar. Fica conosco. Toma a direção do futuro. Guda no Senhor. Valeu, seu serviço. Fica conosco mais uma vez. Perdoa, Senhor, a nossa salvação dos pecados. É aquilo, Senhor, que me incomoda. A ter uma boa relação com o Senhor. Então, mais uma vez, Senhor. É o que nos perda que a cabeça. No nome do Santo Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Nós temos alguns avisos. O primeiro avisos é que, nesse domingo à noite, nós teremos a ceia do Senhor. E também uma programação especial da Páscoa. Estaremos comemorando a Páscoa. Foi compartilhado no grupo, no grupo dos homens, das mulheres e das crianças, dois louvores para que cada um pudesse estar ensaiando e vai estar cantando aqui na frente. Então, nós vamos ter a participação dos homens nessa cantata, a participação das mulheres, a participação das crianças e a participação do Ministério do Louvor da Igreja. E as mensageiras também? Então, também as mensageiras estarão participando. Então, foi distribuído aí dois louvores para cada um para que pudesse estar ensaiando para um dia a gente fazer bonito. Os homens não podem, né? Não podem deixar de ensaiar. São dois louvores fáceis. Está no grupo da igreja, está no grupo dos homens. É só assistir e ensaiar para a gente fazer bonito um dia as mulheres também. Então, fica aí o aviso. O segundo aviso é que nós estamos tendo falta lá nos mantimentos. Falta de arroz, farofa, macarrão, entre outras coisas. Parece que feijão tem bastante. Acho que está faltando... A Luísa, sabe mais ou menos o que está faltando lá? A única coisa que tem bastante é feijão. Ainda bem, né? Porque o feijão está caro. Então, fica aí com os irmãos que puderem nos ajudar com a sexta. Lembrando que é sempre todo segundo domingo, né? Dia de arrecadação. Mas tem gente que pode trazer no primeiro, pode trazer no segundo, no terceiro. O importante é que a gente esteja aí sempre provendo para aqueles que estão em falta. O Vinícius, filho do Ideraldo, está me falando que talvez tem um visitante aqui do Nino, que trabalha com assistência social. E, de repente, ele vai precisar de uma sexta básica. Mas, pelo afinal, acredito que até domingo nós possamos aí montar uma sexta básica para esse rapaz levar. Claro que nós temos também outras pessoas que necessitam aqui na igreja e fora da igreja também. A gente tem subido a necessidade mediante aquilo que está nas nossas condições. Então, que o Senhor abençoe os irmãos para que nada falte também na casa dos irmãos. E que a gente venha poder estar abençoando e fazendo, não somente, a vontade de Deus. Tem outro aviso? Não. Nesse momento, eu gostaria de saber, meus irmãos, se existe algum pedido de oração. Algo que seja relevante para que a igreja possa estar orando. Ele já coloca essa programação de domingo à noite, a ceia e a cantar, para que tudo dê certo. Para que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor. Se ele permitir, estaremos aqui, no domingo à noite, celebrando a Páscoa e colocando no coração daqueles que precisam o evangelho de Cristo Jesus. Porque domingo à noite também é o culto evangelístico. Então, trago visitantes para que o céu é alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus. Domingo pela manhã, nós vamos começar uma série de estudos, como a gente tem feito. Todo mês tem tido um tema, e um tema, né, desse mês agora de abril, que será a salvação. Nós estaremos estudando aí a soteriologia, que é a doutrina da salvação em Cristo. Então, nós vamos estar estudando sobre isso, todo domingo de manhã, com aqueles pregadores que já têm feito presença aqui, né, e têm nos alimentado com a Palavra de Deus. Nesse domingo eu estarei abrindo o agosto, e à noite também estarei trazendo a Palavra, porque será a ceia do Senhor. Então, meus irmãos, estejam orando por isso, orando pela nossa igreja, pelos seus pernos aí, né, e cada vez mais a gente sabe que tem mais gente aí doente, com a Covid, que Deus tenha misericórdia. Algumas pessoas até me procuraram, para que eu pudesse estar orando, eu orei. Algumas pessoas aqui até próximas aqui da igreja, antigos membros da igreja, pegaram Covid. Então, que o Senhor tenha misericórdia e esteja trazendo a cura para cada um deles. Algum pedido em especial, se tiver, pedir perto. Pode falar. Só a teia mais que a gente poderia. Então, ela está com Covid, né? Então, quem sabe, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia. Amém. E o Senhor, ele não está gritando? Ele não está gritando? Ele não está gritando? Ele não está gritando? Amém. E o Senhor, ele tem misericórdia. Então, eu vou te dizer? Amém. Vamos estar em terceiro. Não é? Vamos estar em terceiro. 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 Amém. Vamos estar em terceiro. Amém. 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 é o nosso nome, Cristóvão. É o vencedor pela honra, pela glória e pelo amor. Amém. Deus, nós estamos aqui é por causa da toda misericórdia. Diante de quantas dificuldades, quantos problemas, enfermidades, lutas, Pai Celestial, nós estamos aqui. É só tu que podes fazer esse milagre, Pai Celestial. Nós estamos com a igreja esta noite orando pela nação brasileira, Pai Celestial. Em lugar que nós não podemos ir, mas o teu Espírito Santo pode ir, Pai Celestial. Nós pedimos agora para visitar cada canto do Brasil, Pai Celestial. Principalmente os governantes, Pai Celestial. Que ele seja orientado pelo Espírito Santo para que ele possa tratar bem a nossa nação, Pai Celestial. Porém, tanta corrupção, tanta coisa errada, Pai Celestial. Existe um Deus Todo-Poderoso que pode jogar tudo isso por terra em nome do Senhor Jesus. Eu dou muito obrigado, Pai Celestial, por uma vez que estamos aqui. Eu coloco o Pai Celestial para o Pai Celestial para o Pai Celestial em duas mãos. Seja ele que for físico, espiritual, Pai Celestial, firmado da carne, que tem poder para curar, libertar e salvar, Pai Celestial. Visita aqueles problemas que, para a visão do homem é impossível, Pai Celestial. Mas nós temos certeza que para Deus nós servimos e nada é impossível, Pai Celestial. Recebe cada perigo feito nessa noite, cada perigo, Pai Celestial, que antes de chegar aqui, tu já sabia se é porque é Deus, que tu és o paciente, onipotente e presente, Pai Celestial. É em ti que nós confiamos. Se não for assim, nem estaremos aqui, Pai Celestial. Se nós não pensamos no teu poder, nós não estaremos aqui. Porque talvez o Pai cura, salva, transforma, liberta e restaura e ressuscita ainda hoje, porque o Pai é o Pai Celestial. E o Pai Celestial não passa. E te agradeço, meu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bom, obrigado, irmãos, que novamente se colocaram à disposição do reino. Esse é o momento de estarmos adorado ao Senhor. A irmã Elisa deve estar colocando ali o louvor que nós iremos entoar nesse momento. E você terá a oportunidade de devolver seus livros e as suas ofertas nesse momento. Vamos te ajudar. Vamos te ajudar. Se o mar se agitar e tu me escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim eu vou manter os olhos firmes do Senhor. Se o Senhor se eu não gostar na morte eu não acho nessas do Senhor tudo contigo e para o meu bem se elas me querem a mão passada se o meu Deus não vai dar se eu não gostar se eu não gostar se eu não gostar se eu não gostar de mim cada vez eu não gostar eu sei que não estou sozinho estou poderoso meu amigo agora eu não gostar do Senhor eu não gostar eu não gostar que eu não gostar de mim eu não gostar que eu não gostar Se o mar se agitar e tudo escurecer E parece que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter os nossos filhos Se o meu coração circunstâncias não operam Peça-me o Senhor Tudo contra o mundo e para o que eu tenho Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Se o meu coração sentir que é o meu coração Que é o meu coração Que é o meu coração Cada vez que eu sei que não se morre O meu coração sentir que é o meu coração Sua voz e calma O meu coração sentir que é o meu coração O meu coração sentir que é o meu coração O meu coração sentir que é o meu coração Circunstâncias não operam Circunstâncias não operam Mas o meu coração sentir que é o meu coração Tudo contra o mundo e para o meu coração Tudo contra o mundo e para o meu coração O meu coração sentir que é o meu coração O meu coração sentir que é o meu coração O meu coração sentir que é o meu coração O meu coração sentir que é o meu coração O meu coração sentir que é o meu coração Glória a Deus Estarei de convidar A irmã Elza Peço agradecer pelos dízimos E as ofertas aqui na frente depositadas Pai, muito obrigado ao Senhor Por esse momento É muito maravilhoso estarmos aqui na porta Graças ao Senhor Pedimos a Deus que o venha nos abençoar Abençoar cada família que representar Senhor, que só o Senhor Glória em todas as coisas Pedimos a Deus E te agradecemos por que chegamos até aqui Pedimos que o guarda Nessa volta também, Senhor Para que possamos, ó Deus Estar sempre aqui, Senhor Na tua casa Em adoração antiga, ó Deus Pedimos também Abençoar os dízimos As ofertas As pessoas que estão procurando Abençoar os dízimos Abençoar os dízimos Sabemos, ó Deus Que precisamos da tua ajuda Senhor São tantas coisas A ser feitas, ó Deus O Senhor Abençoar A cada um de nós Deus Para que possamos Contribuir Abençoar os dízimos Abençoar aaksi Abençoar Abençoar o triângulo Abençoar Abençoar a gravity Abençoar o triângulo Painçoar a clarify Abençoar a mente Saúde cada dia a mais. Em nome do Teu Filho, a Mãe de Jesus, aquele que vive em meio da barata de sempre, também. Amém. Obrigado, Senhor. O momento esse que estaremos colocando diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez, momento esse que precisamos clamar o Espírito Santo que possa nos conduzir no momento da palavra e que você possa sair daqui, com certeza diferente da maneira que você ocorre. Porque toda vez que adentramos esse tempo e nos deixamos ser usados como Espírito Santo, o Senhor opera o seu milagre nas nossas vidas e se existe algo que precisa mudar, é a nossa mentalidade todos os dias. Porque nós estamos num processo de santificação. Deus nos disse que Ele é santo e que nós devemos ser santos também. É por isso que nos alimentamos da palavra, é por isso que buscamos sempre um conteúdo bíblico para estar fazendo não somente aquilo que o Senhor falou. Se nós obedecessemos a palavra de Deus, seguíssemos a lei de Deus, sem nos livrar nem para a esquerda nem para a direita, o Senhor disser que estaria com as Suas bênçãos a nos acompanhar, a nos perseguir e nos alcançar todos os dias de nossa vida. Que assim seja, para todos sempre, amém. O texto da palavra de hoje se encontra em 1 Coríntios 12, do 7 ao 12. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, ou quiser fazer anotações, esse é um momento ímpar. Diz assim a palavra de Deus, E a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o don de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, do 7 ao 12. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, tão poderosa e eficaz, foi lida nessa noite. Obrigado porque já percebemos que o Teu Espírito Santo já começou a trabalhar no nosso coração e na nossa mente, o desejo do Teu coração, para que possamos consomeiros a fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E onde há o Teu Espírito, não há confusão. Aonde há o Teu Espírito, há discernimento. Onde há o Teu Espírito, há profecia. Aonde há o Teu Espírito, acontecem os milagres da cura. Aonde há o Teu Espírito, vindo e sendo transformado, tudo para que o Teu nome somente seja glorificado. Nós oramos e cremos que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas e na vida daqueles também que nos assistem através desta live. Oramos e a Igreja de Cristo diz Amém. Deus seja louvado. A manifestação do Espírito Santo é algo interessante, porque ela é dada a cada um para o que for útil, como nós lemos no texto. E o Espírito, da Palavra, da Sabedoria, de qualquer outro Espírito, da Ciência, tudo aquilo que nós vimos em relação a fé, a dons de línguas, todas essas coisas é ministrada na vida de cada um conforme a vontade do Espírito Santo. Às vezes, a gente deseja muito alguma coisa. A gente quer fazer muito algo. e às vezes a gente olha para um irmão, para uma irmã que tem um determinado dom e se é que pudesse existir-se naquela inveja santa, mas não temos inveja. Mas a gente fica assim, poxa, eu queria ser como aquele irmão, eu queria ser como aquela irmã, olha como é que ele prega, olha como é que ela dirige o culto, olha como é que ela irmã canta. Então, algumas coisas que a gente vê, a gente até tem vontade no nosso íntimo de ser ou fazer. Eu sempre falo aqui, repito, uma das coisas que eu pedi muito a Deus foi o discernimento da palavra quando eu era jovem, bem novo, mas para adolescente, vejo, já dando meus primeiros passos na fé, eu tinha uma oração e essa era ação incessante. Eu sempre pedia assim, eu quero entender e interpretar a palavra de Deus. que eu fui alcançado por essa misericórdia. Mas, o Espírito Santo, na forma dele, ele vai trabalhando os bons da maneira que ele deseja. E, às vezes, a gente quer muito alguma coisa, porque os poderes ou a graça que o Espírito Santo nos concede, elas só acontecem da forma que ele quer, aonde ele quer, sempre na madeira dele, nunca no nosso direito. Porque a gente, às vezes, ora por alguém e ora incessantemente para que essa pessoa seja curada. Aí o Senhor pega e leva para ele. Porque só que tem o poder de dar a vida e tirar a vida é Deus. A Covid não tem esse poder, ninguém tem esse poder. Só Deus tem o poder de dar e de tirar a vida. mas nós entendemos que tudo aquilo que nós contamos aqui é aquilo que nós vamos o quê? Poder. É fato. E nós também entendemos que o mesmo Espírito que contribui para a impulsão dos perdões, também ele nos deixa vigilantes. Porque nós estamos vivendo um momento tão diferente da humanidade hoje e um dos dons que a gente deve ter é o dom do cuidado. Você não acha? O dom do cuidado. Acho que no momento o dom que a gente precisa pedir a Deus é o dom do cuidado. O cuidado está aí de em, né? Pessoal, hoje o dom em qualquer lugar que a gente vai a gente está sempre limpando as mãos, está sempre usando a máscara, mantendo o distanciamento. Então o dom do cuidado também é algo que o Espírito Santo pode nos fornecer. Porque o dom do cuidado a gente está cuidando do corpo, mas o Espírito Santo ainda vai mais profundo porque ele quer que a gente faça uma higiene dentro do nosso ser, da nossa mente, do nosso pensamento, dos nossos atos. O Espírito Santo deseja muito que a gente seja sensível à voz dele. Porque existem algumas coisas que Deus gostaria de compartilhar conosco, que são todos esses dons que nós vamos dar. Mas para que esses dons sejam efetuados em nossas vidas, nós precisamos não somente estar sensíveis ao ponto de ouvir Deus falar nos nossos corações. Olha, essa vida que você está limando, já deu, já passou do momento de você tomar uma decisão e um posicionamento diante de Deus. Eu quero trabalhar dons na sua vida, mas para que eu trabalhe esses dons, você precisa ceder. E não adianta a gente querer resistir ou lutar contra Deus. Já sabemos qual vai ser o resultado no final. Deus sempre vai ser o campeão. E nós vamos sair perdendo quando poderíamos ser abençoados ainda mais. mas de fato tudo aquilo que o Espírito Santo pode nos dar, às vezes nós negligenciamos aquilo que Deus quer nos capacitar. Porque lutamos de maneira errada. Quando eu penso que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, eu entendo que igualmente o pedido que o nosso diálogo federal fez, ele também percebe que é uma batalha espiritual. Sempre vai existir uma batalha espiritual. E nós temos a opção de alimentar a carne ou a opção de alimentar o Espírito. Aqui o que estiver mais fortalecido é o que vai vencer. No final, é o que nós plantamos é o que nós vamos poder. Então, se estamos lendo mais a Bíblia, se estamos orando mais, jejuando mais, evitando algumas coisas, a tendência é que o crescimento espiritual, o fortalecimento espiritual nos alcance de tal forma que vamos receber dons que a gente nem imaginaria que tinha. O Senhor trabalha na medida que a gente vai quebrantando o nosso coração, nos humilhando na presença dEle, o Senhor vai trabalhando algumas coisas na nossa vida. Por isso, de fato, os dons espirituais são poderes ou graças que o Espírito Santo confere a certos crentes, prestem atenção, a certos crentes, em benefício da Igreja. Isso é importante, frisar. Os dons espirituais, ele é concedido a certos crentes para o benefício único e exclusivo de quem? Da Igreja. Então, o dono nosso, jejuar, orar, pedir ao Senhor os dons e talentos e pegar isso e ficar para a gente. Não tem como. Por isso que quando Deus consegue os dons, Ele sabe para quem Ele vai dar o don. Não é isso, João falou isso aqui no vídeo de manhã. Ele sabe para quem Ele vai dar o don, porque sabe que aquela pessoa vai usar. Porém, existe a questão da graça e a misericórdia. São duas coisas diferentes, mas são parecidas no final. É até complicado explicar graça e misericórdia. Mas, de fato, algumas pessoas têm um don e no decorrer da vida esses dons acabam se atrofiando. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas nunca está satisfeito com aquilo que Deus está nos presenteando ou com aquilo que Deus pode nos dar. O que Ele faz? Ele ama as ciladas. Ele, quando não consegue afligir uma pessoa, usa penseiros para chegar para essa pessoa, para que essa pessoa possa perder o quê? O equilíbrio. Quando a gente perde o equilíbrio, a gente fica suscetido às investidas do inimigo. Quando a gente perde o corpo, a paciência e começa a se irar muito, a gente não consegue raciocinar. e aí o inimigo começa a educar e a fazer ao casar na nossa vida. É por isso que o dom quando é dado, ele precisa ser cuidado, cultivado, ele precisa ser trabalhado. E não adianta eu ter o dom da palavra, mas não ter a vida. Não adianta eu ter o dom da palavra e não estar estudando sempre alguma coisa que possa me dar direção. porque se Deus te dá alguma coisa, você precisa trabalhar isso constantemente. É tanto o dom de pegar, como o dom de interpretar, como o dom de curar, tudo isso deve ser trabalhado. Tem que haver uma manutenção espiritual que você tem que ser vida para que as coisas aconteçam. existe esse dom que eu acho bem interessante de línguas e de interpretação de línguas, onde missionários americanos estiveram em um congresso em uma das nossas igrejas, o Batista, não me lembro qual foi, mas de fato isso aconteceu alguns anos atrás, e faltou o intérprete. e o intérprete não foi recebido, e o pastor precisava pregar, e não havia quem pudesse interpretar. E aí a eleitação do Espírito Santo, ninguém manda nele, ninguém comanda ele, é ele que abre as portas. Então o Espírito Santo topou um da igrejação da congregação que não sabia nada de inglês, falou lá, estou entendendo tudo o que ele estava falando, e começou a traduzir e lá o que aconteceu. o milagre acontece quando, aonde e da forma que o Espírito Santo determina. E às vezes a gente esquece de acreditar e de confiar. Uma das coisas assim, um tanto quanto interessante, é que as suas manifestações são oferecidas mediante a graça divina por parte de Deus, e ele é o doador de todos os dons. Deus, ele doa todos os dons. Apesar de você receber o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, é Deus que vai falando, é isso aqui que eu quero ver esse céu, porque ele tem potencial nessa área. E aí o Espírito Santo começa a colocar na sua cabeça, olha, você precisa ler mais, porque eu quero te preparar para a aula. Você precisa estudar mais, você precisa amar mais, você precisa ter mais fé, para que outras pessoas também tenham fé, olhando a sua vida de fé. Não é de fé em fé, e de graça em graça, que as coisas funcionam, então é assim que funciona. O teólogo o Russell Trump, em sua enciclopédia charisma, indica os dons do Espírito com a sua graça gratuitamente conferida para a obra do ministério. Onde a gente encontra isso? Na primeira, em 1 Coríntios, 12, 4, 9, 28, 30 e 31, para você tomar nota. 1 Coríntios, 12, 4, 9, 28, 30 e 31. Além disso, enfoca também o dom da graça que nos traz o Espírito Santo e receber os dons do alto. É uma atitude correta. O apóstolo Paulo nos orienta desta forma, enchei-nos do Espírito. Não é assim que o apóstolo Paulo fala? A igreja? Enchei-nos do Espírito. Efésios 5, 18. E não os embriagueis com o vinho que a contenda mais enchei-nos do quê? Se você usar um versículo para ninguém beber, isso é excelente, né? Em vez de você ficar aí, né, cheio de moço, cheio de álcool, é melhor se encher do Espírito Santo. Porque quando a bebida ela entra no corpo do ser humano, ela causa uma desgraça para mim. Então nós devemos realmente evitar o álcool. e nos enchermos e nos fortalecemos do Espírito Santo. Onde há, com certeza, uma orientação divina vindo da parte de Deus. Deus quer trabalhar na nossa vida, Deus quer nos usar da forma que Ele quer. E para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso abrir mão das coisas mudando. Eu preciso abrir mão daquelas coisas que me atrapalham em servir a Deus. E aí eu te pergunto, alguma coisa tenha atrapalhado a sua oração? Alguma coisa tenha atrapalhado a você ler mais a palavra de Deus? Alguma coisa tenha atrapalhado que você tenha mais comunhão com o seu irmão, com a sua irmã? se te falta alguma coisa, pensa no seu irmão. Se alguma coisa que é muito difícil para você, não lute a sua luta sozinho. Até porque é Deus que compartilha com cada um de nós o seu irmão. Então, se te falta alguma coisa, você tem um interesse. É dois grandes no chão e a boca empolga. E quando você faz isso, você se aproxima muito mais da vontade de Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós estivermos, mais a gente vai ver a coisa acontecendo. Quanto mais cheio do Espírito Santo a gente estiver, a fé vai ser uma coisa fantástica no nosso meio. como o diálogo que orou e orou de forma sensata e Jesus nos ensina isso. Que a gente está orando aqui, a pessoa está lá em Malataíse e a ação do Espírito Santo vai até lá e põe a pessoa que precisa da cura. Porque a fé faz isso. E às vezes a gente quer tantos dons e esquece que o dono da fé é muito importante. Que a manutenção dela também. A fé é um dono espiritual. E junto com ela as portas são abertas e a gente vê as coisas acontecendo de forma sobrenatural. Porque a Bíblia diz que tudo é possível querer crer. E de repente você quer tanto pregar ou cantar ou fazer qualquer outra coisa e de repente Deus crê apenas que você tem uma vida de fé. porque a fé é capaz de fazer coisas que nós nem podemos imaginar. E nada de pecar de falar coisas que até nem duvida porque Deus não há dúvida em Deus. E esse tem que ter certeza ter certeza porque eu estou bem certo em que eu tenho o que? Crido que é poderoso para fazer ainda mais daquilo que nós possamos o que? Imaginar ou pedir o Senhor. A fé ela traz esse 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 prisma nas nossas vidas e abre e abre dificuldades porque quando a doença vem e é difícil não ser trânsito nós somos carrosos não é isso? Quando a coisa vem a ataca é difícil a gente olha não sabe qual direção tomar mas o Espírito Santo vai nos atorando é isso? Os irmãos vão intercedendo a gente vai compartilhando nossos problemas e assim o Espírito Santo traz o milagre é dom de Deus só que nem sempre o milagre chega porque a gente quer mas é a vontade de Deus a gente precisa esperar o águia de Deus e as vezes como a gente sempre costuma dizer a gente vê Deus quieto demais né? fica preocupado não estou ouvindo a voz de Deus onde está Deus? Deus está em todo lugar em todo tempo basta que você crê e espere o tempo de Deus em um momento que é tão incrível na vida do cristão é quando ele dorme quando o cristão dorme principalmente quando ele está com a consciência bem tranquila dos seus atos que ele posta a cabecinha no travesseiro e dorme ele tem um Deus velando o som no dele trabalhando por ele e cuidando dele e até intensificando mais os dons para a vida dele fazendo sonhos fazendo projetos e tudo que é escrito por dentro de Deus é eterno o diabo não pode intervir a força de Deus é soberana em todas as áreas das nossas vidas a gente precisa entender que os dons que Deus dá eles são específicos para cada um como nós vemos no texto porque se todo mundo pegar não tem ninguém para cantar e se todo mundo cantar quem é que vai evangelizar e se todo mundo evangelizar quem é que vai ficar em oração porque todos os dons são muito importantes para o presidente da igreja não pode faltar o don da palavra não pode faltar o don do ensino não pode faltar o don da profecia não pode faltar o don da cura não pode faltar o don da fé não pode faltar nada no corpo de Cristo porque senão o corpo de Cristo fica incompleto a gente sabe que se todo mundo for pé como um corpo vai dar dificuldade porque um vai querer para a esquerda outro vai querer para a direita outro vai querer para a frente outro vai querer para trás e aí complica a nossa vida o provérbio de López se você quiser abrir sua Bíblia diz o seguinte o terror do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento provérbios 9 10 e também um outro texto muito rico para a gente entender um pouco sobre discernimento é ame o seu Deus de todo teu coração perdão está entendendo pelo nome 6 5 e 7 ame o Senhor do seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todas as suas forças que todas essas palavras que hoje me ordeno estivessem no seu coração ensinem com persistência seus filhos conversa sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar Deuteronômio 6 5 e 7 esse versículo é fantástico juntamente com o provérbio 9 e 10 porque nós estamos falando sobre o princípio da sabedoria que vem de Deus e aí Deus te dá o dom da sabedoria para que você possa usar com a sua família existem coisas no mundo espiritual que a gente não vê são as forças contrárias à vontade de Deus que tentam em vão destruir a família mas a família que está em Cristo nova criatura é a família que está em Cristo está fortalecida a família que tem um nível espiritual na sua casa as coisas funcionam da maneira que Deus deseja porque tudo é a visão e nós temos que ter uma visão ilimitada não limitada nada pode curvar ou escurecer a nossa visão a nossa visão deve estar voltada para Cristo e para o ideal e para os ideais de Cristo na igreja e na família a visão espiritual é muito importante e a pontaria que se diz não é isso? aquele que está sujo suje-se ainda mais aquele que está limpo limpe-se ainda mais a gente precisa estar cheio de santo precisa estar limpo precisa estar atento às ciladas do inimigo e certo e tento destruir e tirar a felicidade do nosso lar pode ser com doença pode ser com escassez financeira pode ser com qualquer área e hoje ele tem afetado mais a área sentimental do que qualquer outra coisa porque é aqui é aqui que tudo começa é aqui que a gente aceita Jesus de Cristo é aqui que existe a mudança do coração sobre os pensamentos eu acho que o Paulo costuma dizer sobre o metanóia mudança de mente é aqui que tudo funciona e eu acho até interessante porque quando a gente fala de aceitar Jesus estava brincando com o Ilso e com o Antônio Carlos lá fora no domingo falaram assim você sabe ou é aonde algumas tribos indígenas aceitam Jesus e aí eles ficarem burros e a gente assim gosta de responder que é no coração mas algumas tribos acham que o fígado é o órgão mais importante e eles aceitam Jesus sabe muito o fígado faz sentido e quando o fígado está ruim tudo fica ruim também o coração está bem são órgãos vitais na verdade todos os órgãos são importantes se entrar uma faca debaixo da unha o que acontece você não vai se encerrar enquanto não tira essa facinha daí debaixo da unha na verdade todos os órgãos são importantes mas eles são comandados pelo cérebro mas o cérebro sozinho não funciona o cérebro sozinho ele não tem condições de funcionar assim somos nós sozinhos não funcionando muito bem é por isso que Deus reparte o que? dons para que um possa abençoar o outro para que um possa fortalecer o outro para que possamos ser mais vigilantes existe um outro dão que eu acho tão interessante que é o dão do ensino todo pastor ele é meio professor meio pastor meio bombeiro meio salvavidas o pastor ele vem com algumas atribuições porque é necessário parece que vem com pacote completo às vezes mas o ensino é uma área fundamental nós até lemos algo sobre o ensino deu pelo nome aqui capítulo 6 versículo 5 7 mas eu quero ler com vocês Juízes 2 versículo 10 e também Mateus 5 19 para a gente poder falar um pouco sobre o ensino que é um dos dons também do Espírito depois de toda aquela geração foi reunido aos seus antepassados surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel às vezes eu gosto de relembrar algumas coisas que meu pai fazia lá em casa que era o culto que era o ensino da palavra momentos de oração e eu preciso passar isso para quem? para a próxima geração meu pai passou para a gente as dificuldades dele porque ninguém é perfeito quando o mundo tem suas dificuldades se exemplo mas quando ele podia ele pegava a vida dele que era toda marcada de Gênesis Apocalipse era professor também de escola de vida dominical e a gente gostava mesmo de pegar textos complexos e ficar conversando a respeito daquilo então eu tive do meu pai algo que foi fundamental para a minha vida ele me mostrava a importância de estar na vida porque ele via a vida o tempo todo o tempo todo se deixasse ele via a vida dele quando ele acabava de ler ele ia de novo e esse e esse ato eu adquiria do meu pai da minha mãe desde a minha primeira vida também era toda marcada percível sempre li e revi mas porque eu tive um ensinamento porque se foi passado de pai para filho isso é muito importante às vezes é o contrário às vezes é o filho que passa para o pai e para a mãe às vezes é a esposa que passa para o filho para o pai e para todo mundo na família mas o mais importante é que a gente possa entender que o dom do ensino ele pode ser concedido a cada um de nós porque a gente não ensina as pessoas só para aquilo que a gente fala sabe como é que é bom sabe como é bom ensinar alguma coisa para alguém sendo exemplo educar é muito mais de transmitir ensino é aceitar o desafio de ser exemplo é assim que a coisa funciona quando nós somos exemplos a gente fala muito mais do que com mil palavras então tudo aquilo que a gente vê nas pessoas a gente admira e isso não é nenhum pecado admirar algo em alguém desde que seja saudável isso deve ser ensinado isso deve ser compartilhado então o dom de ensinar é muito importante um pai precisa ensinar valores precisa educar bem seus filhos e hoje em dia está muito difícil porque a disputa com o celular com a internet tem sido consumidor e as vezes o que só trova as crianças são no celular e isso é perigoso demais e a gente tenta o máximo não deixar que o Benjamin assista certas coisas porque já sabe quando chega no celular com 3 anos de idade é complicado e a gente tem que lutar contra essas coisas porque isso prejudica muito o crescimento e a mentalidade das crianças elas ficam mais agradecidas mais desobedientes porque acabam aprendendo coisas dos desenhos e os desenhos as vezes são tendenciosos para levar os pensamentos das crianças a fazer aquilo que não deve aí a Elisa fica brigando porque tem um tal com um desenho lá de zumbi ele vai com o dedinho e acha que vai zumbi aí eu brinquei com ele assim vou botar no zumbi aqui não a mamãe disse que não pode a mamãe falou que não pode não papai vou chamar a mamãe então não se chama não não se chama não então não vamos resumir não mas eu falei brincando mas isso funciona quando a gente trabalha lá em cima e educa as coisas funcionam como devem ser existe um dom que esse dom ele foi passado por Jesus Cristo é o de ser certo e ser certo é poder servir a alguém a gente já estudou isso aqui nesse mês isso é o de bom do bíblio então em João 11.26 diz assim o maior de vocês deverá ser certo quem me serve precisa seguir e onde eu estou meu céu também estará aquele que me serve meu pai o honrará e as vezes a gente fica querendo né você dá com a mão esquerda e aí deixa a mão direita saber não é assim que funciona o que a mão direita faz a mão direita não precisa o que? saber mas tem gente que faz questão de fotografar que está dando cesta básica que está dando isso que está dando aquilo já outras pessoas que eu conheço até da nossa igreja são pessoas excelentes nesse meio as vezes me procura até para entregar a pessoa e diz assim ó pastor não fala nada quem foi que deu falei a minha irmã irmão não vou falar e aí entrega a pessoa quem deu pergunta para Deus só ele pode responder então realmente ser certo e servir as pessoas é algo que quase ninguém hoje está praticando e nem está pedindo se eu quero o seu dom que eu serve Jesus Cristo lavou os pés dos seus apóstolos e aí Pedro falou não senhor eu não tenho que lavar o seu pé não mas o que eu estou fazendo você vai entender o que eu estou fazendo para que você compreenda todas as coisas não senhor então não lava só o pé não lava o corpo também lava tudo já quis aproveitar o mestre naquela hora mas a verdade é que Jesus ele se colocou na condição do céu até porque ele abriu o mundo a sua glória e desceu o céu e como servo do pai ele nos deu a salvação através da sua morte de cara na cruz o outro dom muito interessante é o dom de lutar Mateus 5 16 assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao pai de vocês que está nos céus Mateus 5 16 sempre haverá pobres na terra então é utopia né já que a pobreza vai acabar sempre haverá pobres na terra importante eu ordeno a vocês que abra o coração para seu irmão Israel tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra Deuteronômio 15 11 e a gente está na campanha do fio aí tem gente precisando de mais de doação para que possa ter contimento na sua casa tem pessoas que quando recebem a terceira seja a base ficam constrangidos de receber mais alguma aí eu tive que conversar com os irmãos e dizem irmão vocês estão procurando emprego está difícil ainda mais nos dias de hoje mas tenha fé não leve a mal não mas aceite a sexta você precisa da sexta leva a sexta é para isso que os irmãos estão fazendo o que? ajudando cooperando uns com os outros vai deixar o alimento estragado ali atrás ou vai procurar quem está necessitado quem tem fome quem tem sede quem precisa de ajuda se todos os membros da nossa igreja não precisarem de sexta o que mais pode mesmo? deixa vencer ou procura quem precisa? procura quem precisa existe um outro não chamado de Zedicórdia que se encontra lá em Efésios 2 versículos 3 e 8 eu não lembro como você se fez Efésios 2 3 e 8 entre os quais todos nós também antes nos andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos éramos por natureza filhos da ilha como outros também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvo e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez acentuar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos de 12 as abundantes chiquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé isto não vem de vós é dom de quem? de Deus tanto a graça como a misericórdia a salvação tanto o dom de ensinar de profetizar de interpretação de línguas de cura tudo vem de Deus nada vem do homem e tem muita gente que se invaidece como Deus abençoa com algum dom isso é fricoso porque você anda com uma linha muito tene você pode se desviar da vontade de Deus e do agir de Deus na sua vida Deus te deu um dom e esse dom ele deve ser cuidado trabalhado edificado para isso eu preciso estar cheio do Deus cheio do Espírito Santo fazemos sempre a vontade de Deus querendo sempre a gente ter a minha vida e quando a gente fala sobre misericórdia essa palavra aqui como você vê a origem dela significa miséria miséria sabe de o que? de coração falta algo no coração do homem quem é que sofre? Deus miséria cordia coronário coração miséria miserável porque falta algo no homem e o que falta no homem só Deus pode completar na vida do homem é por isso que a gente clama né Abba Pai Paisinho querido tem misericórdia de mim aí a lamentação de ele ele vai falar que as misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos o que? nós merecemos a morte é o que nós merecemos mas Deus não leva em consideração algumas coisas até o tempo da ignorância quando passamos a entender que as melhores coisas Deus cobra mais algumas mudanças na nossa vida e existe uns versículos aqui que eu quero fechar com os irmãos e deixar um pouquinho né para a próxima quarta-feira 1 Coríntios 7 7 1 Coríntios 7 7 porque queria que todos os homens fossem como eu vejo só pode com o Paulo falando como eu vejo mas cada um tem de Deus o seu próprio dom viu tem como fugir disso cada um tem de Deus o seu próprio dom um de uma maneira e o outro de outra maneira a morte também com menos de morte 414 isso é importante esse aqui você deve colar na sua geladeira na sua televisão em algum lugar você precisa colar tá 1 Timóteo 4 14 não despreze preste atenção Deus te deu o dom você não pode desprezar aquilo que Deus te dá haja com sabedoria não despreze o dom que há em ti o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do pernitério 1 Pedro 4 10 tome nota aí 1 Pedro capítulo 4 capítulo 4 versículo 10 cada um administra aos outros preste atenção o dom não é pra você cada um administra aos outros o dom como recebeu como bom desde que seja da multiforme graça de Deus de graça me foi dado de graça eu tenho que compartilhar e pra finalizar 2 Timóteo 1 versículo 6 2 Timóteo 1 versículo 6 por cujo motivo te lembro isso o Paulo advertiu não é seu comigo por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos então toda vez que você for ministrar na vida de alguém lembre-se as suas mãos tem que estar sãs e a gente precisa levantar as mãos sãs na casa do Senhor na casa dos irmãos na casa ou em qualquer lugar que a gente for nossas mãos devem estar sãs porque Deus é sãs e nós também somos sãs e se somos sãs temos que agir como Cristo agiu Cristo ia de casa em casa de lá em lá em qualquer lugar e quando ele tocava em alguém o que que acontecia? um milagre e quando alguém tocava nele o que que acontecia? um milagre e a gente não está longe disso basta apenas observar como nós estudamos nessa noite e os textos que nós lembramos nessa noite que fala enchei-nos do Espírito Santo onde não há contendo onde há paz onde há tranquilidade aonde está o Espírito do Senhor não tem confusão muito pelo contrário nós temos paz no Espírito paz na nossa mente paz no nosso lar paz nos nossos ministérios paz aonde quer que nós estejamos vai haver conflito vai ter problema que sempre vai haver o que existe na igreja tanto aqueles que se deixam ser usados pelo Espírito Santo como aqueles que deixam ser usados pela outra coisa que não é o Espírito Santo é por isso que Jesus fala que na igreja sempre haverá o que? o joio e o trigo mas um dia o trigo será recorrido para o celeiro lá para o céu e o joio será lançado no mar de chambres que não tem mais trigo onde haverá anjeito de bem dor eterna como o diabo e seus anjos você não nasceu antes você nasceu para morar nas noções celestiais você é um vencedor porque você vai passar aqui nessa terra por problemas dificuldades mas lembre-se sempre como eu sempre digo aqui repito maior é o que está em nós do que o que está no mundo então que os dons do Senhor possam trazer na sua vida um diferencial você é responsável pelo dom que Deus lhe deu e principalmente nós não podemos desprezar o dom que Deus lhe deu se ele se ele lhe deu o dom deve ser colocado em prática o Senhor possa fazer a sua vida espiritual próspera e você possa sair daqui vencedor repleto da graça e do poder e da autoridade do Espírito Santo para que quando você ore com fé o milagre aconteça para que quando você clame ao Senhor o Senhor possa te ouvir e responder para que as dificuldades financeiras possam ser jogadas com terra para que a saúde possa ser restaurada eu creio no poder e na autoridade do Espírito Santo que vem de Deus que é o próprio Deus e ele pode administrar na sua vida aquilo que ele deseja por isso eu quero te convidar a ficar de pé você que está aí nos assistindo também a velha palavra fique de pé nesse momento também vamos falar com Deus querido Deus obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso na nossa vida porque o Senhor é bom o tempo todo e as Suas misericórdias não tem fim o Senhor está sempre nos ajudando a entender por qual caminho ou maneira devemos conduzir a nossa vida se o Senhor não estiver edificando a nossa casa e vão trabalhar aqueles que tentam construir principalmente com sua própria força e vontade se o Senhor não guardar a vigia e a sentinela em vão ele vai estar fazendo aquilo que o Senhor não desejou que ele quisesse porque é o Senhor que está na frente das nossas vidas o Senhor vai à frente da nossa pendeja da nossa luta o Senhor está na retaguarda está no flanco direito no flanco esquerdo o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo tanto dentro de nós como no universo que é infinito porque o teu também não tem fim Senhor a tua grandeza excede o nosso conhecimento e o nosso limite humano de raciocínio o teu poder ele vem de geração a geração e ele se mostra da forma que ele quer da maneira que ele quer aonde ele quer e nessa noite eu tenho certeza da vitória pelo teu nome que vidas serão curadas nessa noite que almas serão libertas nessa noite que através do dom da fé que habita em nós Senhor montanhas serão lançadas no mar aquilo que tem impedido o teu servo de prosperar é de seguir em diante o Senhor pela fé nós cremos Senhor que o Senhor vai operar maravilhas nessa noite por isso Pai que o teu Espírito Santo possa de forma intonucional fazer aquilo que ele sempre faz que é saudar os nossos corações das nossas mentes e nos conduzir por vagas perdejantes e por águas tranquilos temos a certeza que nos momentos mais difíceis quando também passamos pelo vale da sombra da morte o Senhor refrigera a nossa alma com o teu Espírito e é por isso Senhor que nós derramamos no teu altar nessa noite clamando Abra Pai Paisinho querido que a tua graça possa ser soberana que o amor possa ser soberano nas nossas vidas abra Senhor a porta de emprego abra Senhor também todos os empecilhos jurídicos que tem prejudicado os seus céus nesta casa para que haja vitória para que testemunhos possam ser dados nesta casa de oração como sempre foi dado temos a certeza Senhor que o Senhor está operando nas nossas vidas e na vida daqueles que nos assistem através dessa live o maior e um dos melhores milagres que muitos tomamos nessa noite são por aqueles maridos esposos filhos ou que estão afastados do caminho do Senhor ou que ainda não entregaram totalmente a sua vida a Jesus que o Senhor possa conceder o dom da graça salvadora de Cristo Jesus na vida desse que ainda não tem intimidade com o Senhor como é bom o Senhor poder falar e o Senhor ouvir a nossa voz como é bom colocar diante do Senhor nossas petições nossas causas que aos homens parecem impossível mas o Senhor é todo poderoso não existe nada que pode impedir o teu agir e agir em Deus nessa noite quem impedirá por isso nós te agradecemos nós te louvamos nós te adoramos na certeza na certeza da vitória de Cristo Jesus e agora o amor do nosso Deus e Pai a graça salvadora de Cristo Jesus a comunhão e a direção do teu doce Espírito possa estar com cada um de nós com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e com toda a Israel e a igreja de Deus diz amém Deus te abençoe te guarde livre do mal que os bispos santos possam fluir grandemente na tua vida amém vai em paz e até domingo nove horas da manhã estaremos aqui lembrando que a noite estaremos a ser do Senhor com uma cantata de Páscoa que será realizada pelos homens pelas mensageiras pelas crianças e pelas mulheres por mais que o amor e a graça de Deus os bispos que amanecem sempre em nosso coração amém